É o Chris Bamstad, é o Arnold, o C-Bam, é o Arnold dessa era, né? Mas ele tem quantos anos, tu sabe? Mesma idade do Ramon, 27, 28. Puta, então eles vão competir por um bom tempo ainda. Cara, não sei, porque o Chris tem um problema sério nos rins, né? Será que tem a ver com o suco? Cara, é genético, mas é óbvio que o suco ele tem que usar com muita cautela. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o Pão Clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Eu vi um vídeo que tu tava comentando do C-Bam com o Dino e que, na tua opinião, dava pro Dino ganhar ali se ele posasse melhor. É, eu acho que a pose de frente dele ele tinha que levantar um pouco o cotovelo. E corrigiram isso ele quando ele treinou com o Chris Bamstad, C-Bam... Mas eu não consigo falar só um, eu preciso... Eu nunca vou falar Chris Bamstad. Sem ter C-Bam... Entendeu? E me recuso, mano. Então, assim... O Ramon é o futuro. O Ramon é o futuro. Não existe ninguém tão condicionado quanto ele. O próprio C-Bam fala isso, né? Cara, eu nunca vi isso em quase 20 anos que eu acompanho o Spock. O que que é isso? Um cara que nem o Dino? Ele é nojento. Porque... Não existe aquilo, velho. Porque como eu gosto de bodybuilding, eu tô falando. Parece que ele foi feito à mão, cara. Porque é um tipo de qualidade muscular rara. Ninguém tem isso que ele tem. Eu nunca vi ninguém tão condicionado quanto ele na minha vida. Nem a galera dos anos 90. Porra, ele é diferente, velho. Só que falta a largura de costas. Falta um pouquinho pra bater Chris Bamstad. O C-Bam. Tá? Principalmente na pose de costas. As outras, ele dá dentro. Peito lateral, acho que não dá dentro ainda. Mas esse ano eu tô animado pra ver ele. Mas, assim... O Chris Bamstad é o Arnold. O C-Bam é o Arnold dessa era, né? Ele é diferenciado também. Mas... Ele tem quantos anos, tu sabe? Mesma idade do Ramon. 27, 28. Puta, então... Então eles vão competir por um bom tempo ainda. Cara, eu não sei. Porque o Chris, ele tem um problema sério nos rins, né? Uma condição que eu não sei muito bem o que é. Eu sei que é sério, que ele já falou sobre isso. Será que tem a ver com o suco? Cara, é genético. Mas é óbvio que o suco, ele tem que usar com muita cautela, velho. Muita, cara. Muita. Porque o que é que... É importante que a nova geração compreenda. As doses que esses caras têm que usar é de 10 a 20 vezes maiores que doses de reposição, velho. Caralho. Tô falando do total de drogas. Cara, você vê a categoria acima do Ramon, o open? Velho. É porque vocês não têm compreensão do que que é, velho. Vocês não têm compreensão. É o dia todo se aplicando, velho. Todos os dias, 12 meses por ano. Pra você se tornar um freak, leva de 5 a 10 anos de abuso de drogas, velho. E quando eles dizem que param, 30 dias, 60 dias no ano. É importante que as pessoas compreendam isso. Ah, eu quero ser o Mr. Olympian. Você tá pronto pra isso? Porque esses caras estão. Se você pergunta pra vários deles, você aceitaria morrer se você ganhasse um sandal, que é o troféu do Mr. Olympian? Muitos aceitariam. Porque é uma paixão tão louca. Você vê isso. Você tá com a galera do bodybuilding. É algo que você não sabe explicar. É um negócio, uma paixão tão enorme que eles estão dispostos a morrer, muitos deles, pelo troféu, cara. Assustador, né? Cara, eu respiro isso há tantos anos e é assim, vira e mexe, vai morrer um cara da categoria open. Morre em hotel, desidratando, morre em casa, dormindo. Porque imagina, um coração normal pesa cerca de 340 gramas. Um coração desses caras pesa 800 gramas. É isso. É por isso que natural, é a fonte da juventude. Tô brincando, vou querer treta com ninguém. Não, mas é isso. É só pra... Tem que espalhar a informação. Era um assunto que, na minha época, era muito blindado. Que todo mundo falava... Era um bagulho escondidão, né? Porque você é um pouquinho mais novo que eu. Em 2001, eu tinha 16. E tinha uma academiazinha lá perto da minha casa, que era os aparelhos tudo torto. Na sala aqui, assim, tá ligado? O cara só ia até aqui. Mas uma galera lá, treinava lá. Na época a gente malhava, né? Agora mudou o nome. E já tinha os moleques falando de uns negocinho. Eu lembro do Winstroll, acho que é esse o nome. Sim, sim. É muito comum esse. E o... Sei lá, Deca. Basicamente... É o combo comum. E uma testosterona. Uma dura testum. É. Basicamente, os caras falavam e diziam, não, pô. A informação que tinha era... Um é pra ficar grande e o outro é pra secar. É desse jeito. É desse jeito. É engraçado. Porque na minha época também era assim. E... E foi muito difícil resistir por tantos anos. Porque era uma época que era muito influenciado. Entendeu? As pessoas não queriam nem falar comigo, assim, na academia porque eu não usava o suco. Eu tinha mó cagaço, pra ser sincero. Eu tava assim, pô, cara, como é que eu vou? Como é que eu vou? Velho, é injetar. Você entende isso? Quando você para... Velho, eu não posso... Eu não quero nunca ver um adolescente usando isso. Injetando algo no próprio corpo sem saber o dia de amanhã. Entendeu? É muito sério. Isso é um compromisso muito sério. Reposição hormonal é um compromisso muito sério. Uma coisa simples. Você vai ter que fazer acompanhamento médico sempre. Exame de sangue. Eu tô falando de uma dose 15, 20 vezes menor do que a galera usa. O que que tu acha da calistenia, cara? Eu acho difícil, cara. E fantástico. Tem muito shape da galera da calistenia surreal. Mas a questão é... Eles usam o suco? I don't know, you tell me. Porque tem os físicos que você fica meio... Mas é difícil. O Ramon era bom nisso, né? É, o Ramon era bom. Eu já vi uns vídeos dele, cara. É. O cara é fera. O cara é fera. Conquistar a mulherzinha fazendo a bandeira. Tem condição? Tu para na frente e dá pra fazer uma bandeira. Oi, gata. How you doing? Ainda solta um Joe na bandeira soltando a face do Joe e é... Vamos lá. T 어렵á. 30 minutos. Há duasardedências. Oweek занcaste. Precisamos. 5 horas. 2 horas.